Notem bem, o que é importante aprender aqui, nesse versículo 8, fala então Pedro cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Então note bem, nós não podemos confundir as coisas. Na linguagem bíblica, ser cheio do Espírito Santo é algo usado de duas formas. Há duas realidades que são descritas como ser cheio do Espírito Santo. Existe uma plenitude do Espírito Santo que é ocasional, acontece num momento e passa. Ok? Existe isso. E existe uma outra plenitude do Espírito Santo que é um modo de vida, é uma maneira de viver. Então, o livro de Atos usa a expressão cheio do Espírito Santo dessas duas formas. Então, se você olhar, por exemplo, Atos 13, 9. Note aí, em Atos 13, 9, prestem atenção nisso, é a plenitude ocasional do Espírito Santo. Vamos ler o texto? Vou pedir para alguém ler, Nicolas pode ler, Pastor Nicolas? Leia bem alto, Atos 13, 9. É o modo como Lucas usa a expressão. Atos 13, 9. Pode ler, Nicolas. Pastor Nicolas. Tenho que acostumar a falar Pastor Nicolas, esqueço toda hora. Chamo de Nicolas. É Pastor Nicolas. Pode ler, Pastor Nicolas. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, diz. Ok? E o que ele vai dizer? Ele vai amaldiçoar Elimas, o mágico. Saulo, cheio do Espírito Santo, ele estava pregando. E Elimas, o mágico, estava pregando para o governador da ilha. E Elimas, o mágico, se opunha a ele. Então, o texto fala que Saulo, cheio do Espírito Santo, se voltou para Elimas, o mágico, e falou assim, olha, você é um filho do diabo, você se opõe à justiça, e Deus vai pesar a mão sobre você, e você vai ficar cego. Ele falou isso. Cheio do Espírito Santo. Nossa! Ah, é? E o que aconteceu? O que aconteceu com Elimas, o mágico? Ficou cego. Então, note, ser cheio do Espírito Santo, na literatura de Lucas, lucana, como nós chamamos, literatura lucana, significa, em primeiro lugar, receber de Deus uma capacitação especial para um momento ali, uma tarefa específica. Então, aqui, no caso de Lucas, de Atos 13, Saulo recebeu uma capacitação especial. Ele foi empoderado. O pessoal fala essa palavra hoje em dia, né? O empoderamento, né? É, bobagem, né? Aqui nós temos o empoderamento. Aqui existe o empoderamento de Saulo. E ele fala com autoridade. E aquele homem fica cego. Ele recebeu uma capacitação fora do normal, que não estava nele. Ele é tomado pelo poder de Deus naquela hora. E ele fala isso. Ele fala, olha, você vai ficar cego, filho do diabo. E ele ficou cego. Aqui, em Atos 4, você vê Pedro recebendo essa capacitação e fazendo o quê? O que ele faz, então? Ele recebe essa capacitação e ele faz o quê? Ele prega. Ele prega. Ele prega de que jeito? Com coragem. Então, a plenitude do Espírito Santo aqui é usado nesse sentido. De uma capacitação para uma obra específica. Ele recebe aquele poder especial e ele, então, prega com autoridade. Ele recebe um poder especial e ele faz com que Limas fique cego. Veja também, quer ver? Em Atos 4, tem algo mais aqui. Veja Atos 4. Veja o versículo 31. Pastor Nicolas, leia o 31. Atos 4, 31. Pode ler. Tendo eles orados, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha aí. O que acontece aqui? Mais uma vez, a plenitude do Espírito Santo. Eles recebem o quê? Uma capacitação especial. E o que eles fizeram, pastor? Pregaram, anunciaram a palavra com intrepidez. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles pregaram a mensagem com intrepidez. Existe uma plenitude espiritual que vem por um momento. Por um momento. E a pessoa faz o quê? Quando ela vem? A pessoa começa a uivar. Não. A pessoa começa a pular. A pessoa começa a arrolar no chão. Não. Nada disso. Nada disso. Quando vem a plenitude espiritual sobre a pessoa, a pessoa recebe uma capacitação especial, especialmente no campo do testemunho. Você percebe isso em Lucas. Em Lucas e em Atos. A pessoa é capacitada, de forma especial, para testemunhar com coragem. Então, quando você for evangelizar, você já sabe o conteúdo da pregação, porque você já estudou o capítulo 3. Você tem que falar o seguinte para o Senhor. Senhor, enche-me do teu Espírito. O que significa isso? Capacita-me, dando-me intrepidez e coragem. Coloca as palavras na minha boca. Enche-me do teu Espírito, para que eu pregue com autoridade, firmeza, clareza e verdade. Se você fizer isso, então sim você pregará cheio do Espírito Santo. Isso acontece hoje? Claro que acontece. Você, às vezes, começa a falar de Jesus para alguém e você não sabe de onde vem a sua sabedoria naquela hora. Não aconteceu já isso com você? Já ou não? Acontece? Você não entende de onde vem a sua intrepidez, a sua clareza, a sua eloquência. Você fala, nossa, mas eu... De onde eu tirei tudo isso? De onde eu tirei tudo isso? Como é que eu consegui falar tudo isso? E você vai pensando em casa nossa. O que eu faço? Acho que eu vou escrever um livro. Acho que eu sou um grande pregador. Acho que Deus está me chamando. Não, 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 baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Pode até ser, pode até ser. Mas o que certamente aconteceu é que naquele momento você ficou cheio do Espírito Santo nesse sentido que Lucas fala. Pode ser isso. Você estava falando e o Espírito Santo veio e capacitou você. E você abriu a sua boca com força, autoridade, poder. Clareza, coragem. E pregou o Evangelho ali naquele dia.